O backup do WhatsApp é separado em dois momentos. O primeiro momento dele é fazer o backup local. O que seria o backup local? É essa última frase aqui. Suas mensagens também serão armazenadas no armazenamento interno do seu aparelho. Deu duas horas da manhã, o seu celular vai fazer o backup dentro do seu celular. Ele vai fazer o backup. Depois ele vai pegar esse backup e subir, fazer o upload dele para o Google Drive. Aí, nesse processo de pegar esse backup e jogar, fazer o upload para a nuvem, para o Google Drive, que ele precisa de internet. O backup local não precisa de internet para ele ser feito, porque o backup das conversas vai ser feito dentro do celular. Por isso que a opção aqui de fazer backup via, ele está disponível aqui na parte do Google Drive. Então, uma coisa é o backup local e aqui embaixo é o backup do Google Drive. Ou melhor, é o backup no Google Drive. E aqui tem a opção de fazer backup via. Aqui eu defino, tá? O que significa isso? Depois que o WhatsApp pega todas as suas mensagens, compacta elas para deixar guardada dentro do celular, depois que ele faz isso, ele pega esse backup, né? E coloca no Google Drive, igual eu acabei de falar. Esse processo aí de pegar os seus arquivos e jogar para o Google Drive, ele tem que ser feito através da internet. Porque o Google Drive, ele é na nuvem. E tudo que é na nuvem, precisa de internet. Então, nesse caso, ele tem duas alternativas. Ou ele vai fazer o backup pelo Wi-Fi, ou pelos dados móveis. Ele só tem essas duas maneiras. O celular, ele conecta na internet somente dessas duas maneiras. Ou pelo Wi-Fi, um, ou dois, pelos dados móveis. Então, nesse caso, eu posso definir. Se eu quero que esse backup, ele seja feito somente quando eu tiver pelo Wi-Fi, ou pode também quando eu tiver pelo Wi-Fi ou celular. Tá bom? Então, aqui você define. No caso, eu recomendo você deixar o Wi-Fi mesmo, para você não gastar os seus dados móveis. Ok? Ok?